Alô meu agente, não deixe o samba morrer, porque é com muito prazer que começamos mais um Encontros do Samba. Neste programa que vamos mostrar o que as escolas de samba apresentarão para o Carnaval de 2014. E para realizarmos o nosso Encontro do Samba, temos a parceria da Associação das Entidades Carnavalescas de Porto Alegre e também participação da Liga das Escolas de Samba de Porto Alegre do Grupo Especial. Neste primeiro programa já teremos uma grande escola, Acadêmicos da Orgia e um papo gostoso, muito especial com Sérgio Peixoto, um senhor do Carnaval. E também, você que é da Zona Sul, Estado-Maior da Rexinga, Encontros do Samba está no ar. Daí, Acadêmicos da Orgia! Se você não der conta, deixa pra mim que eu tô no clima! No clima, verde e branco! É pura emoção, Calus Medina embalar meu coração A verde e branco engalanada é que saudade do cantar do nosso sabiá Oh, a lua! A lua de fato iluminava o céu cortado de estrela Bola se transformou em nuvem cinzenta Arazóia, Curimã, assim surgiu A voz que os comandes descobriu Por onde, por onde passava Só a admiração deixava No floresto se intocava Saudoso cordão Ao acadêmico chegou Por ocasião O mestre de estrela Então ela brilhou Com o seu talento Pelos palcos Descontar Não tem problema Nesse amor Grandes parcerias Lindas melodias Cantou No swing Samba rock Ou MPB Meu balanço na avenida É pra você Não tem problema Nesse amor Grandes parcerias Lindas melodias Cantou No swing Samba rock Ou MPB Meu balanço na avenida É pra você Na ospa Na ospa O maestro encantou Quando a elegente Humilde apresentou As alegrias da vida Ó, baluade Por cantar Sua paixão E nobre e arte Na avenida Era o arco Que nos fez sonhar Sua trajetória singular Esclareceu Pra se acudir Toda cidade No catávão Brincando Eu digo a verdade E sempre É Samba Lua Sou eu Sou eu Quem vai dizer Que só foi Imperador Até o quê Rompeu fronteira E nos deixou Lenda Do carnaval De Porto Alegre Grande cantor E a Academia da Orgia Está fazendo Essa bela homenagem Eu que tive a felicidade Também de De entrar na Imperadores E a infelicidade De ele estar saindo Da Imperadores E parou de cantar Aí então Mas a Academia da Orgia Está de Parabéns Estou aqui com o Maurício E o Vladimir Para a gente conversar Um pouco sobre a escola Maurício Seja bem-vindo Aqui no Contas do Samba E conta um pouco Para a gente Como é que foi O trabalho Para chegar no desenvolvimento Desse enredo maravilhoso Que vocês vão falar De Caso Medina Obrigado Vinícius Desde já a gente agradece O convite Bom, a gente Começou a trabalhar O 2014 Desde maio E aí com a escolha Do Samba Do tema enredo Da proposta Do Dilmaeiro Que chegou para nós E como a primeira escola De Samba Do Caso Medina Foi o Acadêmicos Acho que a gente Chegou ao acordo De fazer essa homenagem Acho que tem tudo a ver A escola está dando Uma virada E aí nada melhor Do que começar Essa virada Falando do Mestre Falar em virada A Academia da Orgia Ainda continua sofrendo Desde o ano passado Que a gente falou Aqui no encontro do Samba Continua sofrendo ainda Com o pessoal Que não gosta Do Samba E está tentando tirar O Acadêmico da Orgia Como é que vocês estão Trabalhando sobre isso Ensaios Dias de ensaio Como é que vão trabalhar Tanto que vocês foram Fazer um ensaio No Comanches Então como é que está Sendo esse trabalho É, continua bem complicado Para nós A relação a ensaios A gente começou fazendo A partir de novembro Nós fizemos o ensaio Lá em cima No Comanches E agora em dezembro Já está liberada a quadra Para a gente estar fazendo Todo sábado Então a partir das 21 A gente está fazendo Nosso ensaio Na nossa quadra E aí a gente Fizemos um ensaio Na Deixa Falar Também em Alvorada A gente está As co-irmãs Abrindo as portas Para nós A gente está conseguindo Fazer o nosso ensaio Bateria e Harmonia Também já reúnem E estão passando o Samba Então isso aí A gente vem alinhando E o pessoal todo Se ajudando A gente está Conseguindo fazer O povo do Samba Que não conhece A Acadêmica da Orgia A Acadêmica se encontra Na Ipiranga No bairro de Santana E sofre Sofre um pouco Com o descaso Do pessoal Que atirar A quadra dali Mas com certeza A Acadêmica está ali Há muito tempo Antes das pessoas Que estão morando ali O Fladimiro É um dos compositores Do Samba E o intérprete da escola Fladimiro Como é que foi Ter uma inspiração Para falar de Medina A gente que é cantor E é complicado De falar de Medina A gente tentou Juntar o tema Que foi dado Do Dimaí Mas muita coisa A gente conheceu Do Medina A sua trajetória Sempre foi uma pessoa Que trabalhou Em torno do Carnaval Fazendo o melhor Para essa festa popular Então a gente foi pesquisando Com a parceria Com o Leandrinho Oliveira E o Julinho do Porto A gente foi pesquisando Pesquisando Até chegar Nessa máxima Que foi do Samba A gente teve também Outro concorrente Que também fez um belo Samba Mas a gente saiu Legal Porque a escola escolheu Para a nossa Composição Foi feito Algumas Mexidas nele E ele acabou Ficando com essa temática Ficou bem legal Bem pra cima E puxar o Samba Falando de Medina Olha Sinceramente Vai ser complicado Até porque a gente gosta Muito de Medina E já se foi Mas a gente gosta muito Da pessoa E do personagem Que é o Medina Medina pra nós Dentro do Carnaval É quase É um ícone Então pra cantar O Medina Vai ter que ter Muito coração Tanto nós A escola E eu acredito Que arquibancada Também vai vir Será que vai Vai rolar lá Um grito de guerra Lá Mais ou menos Parecido com dele Um Alô Harmonia Conversar com o Maurício O grupo de trabalho Como é que está Preparado Olha A gente está Com um grupo Muito bom Vinícius De trabalho Pessoal que a gente Já conhece Pessoal que Entrou no projeto Acreditou no projeto Do Academics Pra 2014 Então hoje A gente conta Com um grupo Grande E focado Focado Ao título Ao projeto Que a gente tem montado ali E para o Carnaval A escola vem com Quantas alas Quantas alegorias Como é que está sendo Esse projeto Olha São 14 alas Dois carros Mas a princípio Dois tripés Que a gente vê Então a escola Vem grande A princípio De 500 a 700 componentes Em 50 minutos Que a gente tem De apresentação A escola vem Bastante grande Fafá Vamos cantar Mais um pouco Vamos lá Então Academos da Orgia Samba 2014 Lua Acadêmicos Lua Harmonia É pura emoção Carlos Medina Embalado Meu coração A verde e branco Engalanada Que saudade Do cantar Do nosso Sabiá É pura emoção Carlos Medina Embalado Meu coração A verde e branco Engalanada Que saudade Do cantar Do nosso Sabiá Oh lua A lua de prata Iluminava O céu Voltava De estrelas Borra Se transformou Em nuvens Cintena Araçóia Curitão Assim surgiu A voz que os comandes Descobriu Por onde Por onde Passava Só a admiração Deixava No floresto Se intocavem Saudoso Cordão Ao Acadêmico Chegou Por ocasião O mestre Tito Estrela Então ela Brilhou Com o seu Talento Pelos Palcos Descontou Não tem Problema Nesse Amor Grandes Parcerias Lindas Melodias Cantou No swing Samba Rock Ou MPB Meu balanço Na avenida É pra você Não tem Problema Nesse Amor Grandes Parcerias Lindas Melodias Cantou No swing Samba Rock Ou MPB Meu balanço Na avenida É pra você Na ospa Acadêmicos da Orgia Essa bela Essa bela rodada Zé Vocês são esposos Estavam no Acadêmico Estudar Estavam no Império da Zona Norte E agora estão pelo primeiro ano Chegando na Acadêmico da Orgia Como é que está sendo pra vocês Chegar na escola Assim E já dançar Pra Carlos Medina Em primeiro lugar Agradecer ao acadêmico Pela A força E É muito bom estar Defendendo essa bandeira E homenageando Carlos Medina Eu sei que é bom Porque Em 2004 Eu fui campeão Na primeira escola Que eu fui Primeiro puxador Foi na Acadêmico da Orgia Então eu sei que Essa escola tem uma energia Muito boa E vocês vão sentir isso na avenida Então acho que Vamos usar a tua energia Pra ir em busca Desse título também A Acadêmico da Orgia Tá batendo ali na trave Vai e sobe Quando vê Não vence Daqui a pouco Tem o problema da quadra E ela vai Continua 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 Pra vocês que estão chegando agora Qual é a mensagem Pro pessoal que gosta da Academia da Orgia Que já teve uma grande torcida E hoje ela tá meio dispersa Qual a mensagem de vocês Pra trazer o povo de volta pra escola A gente pede que a comunidade E todos aqueles que são fãs De Carlos Medina Que venham fazer esse trabalho Com o Acadêmico da Orgia Porque eu acho que é a união Que faz a força Não existe barreiras Que vão fazer o Carnaval De Acadêmico da Orgia Dar essa parada aí Eu acho que não era bem Esse recado que a escola quer dar Ela quer levar o tema pra avenida Representando esse grande intérprete Que foi Carlos Medina Eu acho que a comunidade Tem que chegar mais junto Todo aquele que foi Um grande apreciador do Carnaval E de Carlos Medina Zé Isão, sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque eu sei que vocês Dentro do Carnaval Não são somente Mestre Sala e Porta Bandeira Vocês têm um trabalho Que fazem fantasia pro pessoal Conta um pouco dessa história também Bom, esse ano Eu e as onzas A gente faz 23 anos De Mestre Sala e Porta Bandeira Temos um ateliê de fantasia E a gente quer levar esse trabalho Junto, Acadêmicos da Orgia Pra somar E quem quiser vir conosco Essa é a hora Carlos Medina é o tema E o trabalho está bem feito Queria agradecer aqui Já, diante do irmão O pessoal da Imperadores do Samba Que vieram agora acompanhar Todas as escolas Tem uma bateria O pessoal estava pedindo Muito quando passava pro Invinis O programa está bom Mas precisa de uma bateria também Junto pra acompanhar o pessoal Comece a sala a dançar Porta Bandeira a dançar O passista Então agora a gente tem Uma mini bateria aqui Que é os meninos Meus amigos Meus irmãos Da Imperadores do Samba E também queria agradecer mais uma vez Meu amigo Tom E a família Mano Toda a rapaziada aqui Do Tom Astral Que agora a gente vai cantar Vamos cantar? Bora Bora? Então, homenagem a Carlos Medina Fofá, chega pra cá Vamos cantar Vamos embora Toma maior Toma maior Toma maior Toma maior Zé Zanza Meu Sam Biedro com amor Beleza foi Beleza foi Ver quem? Ver o Medina na Avenida Beleza foi Sentir a vida renascer em mim Quando foi A passarela em cada nada Brincou, curtiu e sentou Alô do Sonei Do Sam Biedro com amor Do Sam Biedro com amor